Amigos e amigas da Nova TV, o telespectador acompanha imagens do distrito de Rio Grandina em que houve uma ocorrência envolvendo um homem de 33 anos que foi capturado pelos policiais militares em razão de uma denúncia que ele estaria traficando na região e também estaria portando munições de calibre .45, .38 e .635 policiais então chegaram ao local, a informação que ele estaria no interior do bar o proprietário imediatamente autorizou os policiais a busca, a perseguição do suspeito e nisso conseguiram capturá-lo e prendê-lo em flagrante em função de encontrar 80 munições intactas de calibre .45, .38 e .635 ou seja, o indivíduo só podia estar preparado para uma guerra, para uma guerrilha 80 munições envolvendo calibres .45, .38 e .635 mais uma vez o telespectador através dessa ocorrência percebe a importância da ação dos policiais referente a manter a normalidade, a ordem pública no município de Nova Friburgo. Imagina esse indivíduo com 80 munições, além, claro, do armamento que ainda não foi encontrado das armas de fogo, o que estraga esse homem ia fazer no distrito de Rigrandina. Então é importante a população estar sempre ligando, denunciando, fazendo a sua denúncia anônima a fim de colocar esses criminosos atrás das grades e, nisso, manter a ordem, a tranquilidade da comunidade. Nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br Nova TV é a nossa força, é a nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo e região. Nova TV é a nossa força, é a nossa força, é a nossa força, é a nossa força.